e agora vai em o São Paulo contratou Rogério Senne e logo logo eu quero ir lá para o Mundial ver o São Paulo sendo pilotado pelo Rogério Senne salve salve em 2005 tava lá viu São Paulo para você tricampeão Mundial Rogério Senne agora ele vai pilotar o São Paulo em até o próximo ano em salve salve em